Ah, 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 ah Vai sentar no cacete Vai sentar no cacete Ganha essa interesse Vai sentar no cacete Ganha essa interesse Kika no pá, kika no pá, kika no kika no pacotó Kika no kika no kika no pacotó Mas isso é o VDSM Sucesso com a mulherada, com a mulherada, com a mulherada É o VDSM Vai sentando sua cavala, kika no kika no pacotó Kika no kika no kika no pagotó Vai sentando de uma vez só 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 Kikaru 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 Mas esse é o VDS, Mr Bla Sucesso com a Mulher, na Mulher, na Mulher Direito escuta isso Eu vivei esse amor